E aí pessoal, qual é o triplo de 3 elevado a 20? É a letra A, 9 elevado a 20? É a letra B, 9 elevado a 60? E a letra C, 3 elevado a 21? E aí, qual a resposta que você vai colocar? Vem comigo que eu vou te ensinar. O triplo não é 3 vezes algum número? Sim, então é 3 vezes o 3 elevado a 20. Pessoal, multiplicação de mesma base. O que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Como aqui não tem nada, quer dizer que é 1. Aí eu faço 1 mais 20. 3, 1 mais 20 vai dar 21. Então a resposta correta é a letra C, de compartilha. E aí, qual a alternativa que você marcou? A, B ou C? Deixe nos comentários, comenta, compartilha e se inscreva no meu canal. Abraço!